a gente ainda tem mais uma notícia pra dar pra vocês são dois minutos soltando pras nove e já vamos falar dela agora já meu já vamos falar dessa dessa questão da mudança na diretoria do Grêmio que que tá acontecendo tá rapaziada é Vaguinha canal do Vaguinha sigam aí o Vaguinha grande parceiro aqui da Rádio Pachola ele deu grande vaga grande vaga vem com vaga ele ele deu uma uma notícia no canal dele de que tá rolando dentro do Grêmio por parte do Denis Abraão uma como é que eu posso chamar ele tá não é tirando o Amodeu CEO do Grêmio do futebol mas ele está é cara o Amodeu vai cuidar das finanças porque o Amodeu cuidava também um pouco da parte do da pasta do futebol e dentro da 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 gestão do futebol promovida pelo pelo vice-presidente Denis Abraão ele está digamos assim deixando o Amodeu para as finanças tá deslocando para as finanças que é a parte do Amodeu o Amodeu não saiu do Grêmio sim sim o Amodeu é CEO do Grêmio e cuida de finanças tá e Diego Serra está ganhando protagonismo executivo de futebol do Grêmio Diego Serra tocando a pasta do futebol mais ativamente com o Denis Abraão aí no vídeo do Vaguinha ele falou que o o Diego Serra ano passado não tinha tanto esse protagonismo por vaidades dentro do Grêmio pura vaidade foi que ele falou aqui e que hoje o Denis Abraão e o Carlos Amodeu eles nem né eles nem conversam mas não é que tão brigado não é isso é que cara o o Abraão tá cuidando da paz do futebol e o Amodeu cuida das finanças eles só conversam para falar de orçamento quando o futebol precisa saber de orçamento ou seja um jogador lá é tanto cara tu vai ter conversar com o senhor do clube sim sim o cara que tá cuidando da grana mas é isso velho é isso eles nem tão conversando no sentido de futebol a modelo não tá pitaco parece que é essa informação parece não essa foi a informação dada pelo Vaguinha hoje lá no vídeo que ele gravou muito bacana e a gente tá trazendo aí essa mudança que tá acontecendo né na diretoria do Grêmio Carlos Amodeu ficando mais como o senhor mesmo mas o cara que cuida da grana e a pasta do futebol sendo comandada pelo Denis Abraão e pelo Diego Serra uma realocação digamos assim para essas o passarinho eu vou fazer uma analogia hoje eu tô rei da analogia vou fazer uma analogia e tu me disse faz sentido tá vamos supor que tu tá numa cozinha de escola tá tá tem uma cozinheira que ela é responsável por fazer a comida e por sei lá lavar a louça tá aí tu vai lá e contrata uma pessoa só pra lavar a louça e fala assim ó tá cozinheira agora tu vai cozinhar porque é só isso que tu tem que fazer é é mais ou menos isso é isso aí velho entendi então tá certo realocação realocação então tá tudo certo ó galera vai cada um faz o seu tá bom cada um vai fazer o seu e acabou fechou fechou então tá certo é a melancia se ajeitando na carroça sim sim vamos organizar a casinha aqui então tá então aqui ó quem é quem quem é o que vai fazer o que é isso fechou nove horas da noite mais um minuto rapaziada papão paixola chegando já na sua finaleira aqui tá e meu alguns recados que eu dei pra você não 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 vai chegar ao fim ó nunca mais nunca mais eu vou dormir oi oitocentas pessoas online oitocentas pessoas assistindo e não tem nem quinhentos likes é velho é eu eu pá de novo aí machuca o coraçãozinho aqui tá machuca machuca os guri machuca os guri não e ô ô tainé eu vou te dizer velho hoje a gente não bateu os mil ainda pô tava tão bom tava batendo mil hoje não batemos mil não galera tá meio de ressaca do natal talvez é foi muito papai noel tão abrindo os presentes ainda é é tão trocando os presentes que ganharam é devagarinho né devagarinho mas vamos lá meu vamos encaminhar o encerramento aqui ó quero dar aqueles recados tradicionais aqui do programa é baixo aplicativo da rádio paixola meu tá muito bacana hoje tem rock gol inclusive já vou terminar rapidinho o programa pro joel lá comandar a picape no aplicativo da rádio paixola também abraço joel paixolada vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo quer nos ajudar ainda mais então cara curte esse vídeo e te inscreve no canal da rádio paixola que foi o passarinho tamo junto urizada aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da vanessa vanessa é o comercial aqui da rádio paixola ela vai te mostrar como que a tua empresa ea nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio link da descrição aqui em clica ali pra tu falar com a vanessa